Estamos a montar modelos simples para definir animação, para definir já a nível de movimento como que aquela narrativa antes estática vai ser expressa. Então o animatique é um passo fundamental para a gente conseguir isso. Depois o conceito visual, como a gente já abordou, é onde é definido de fato a identidade visual. Qual vai ser o tecido visual que a gente vai chegar? Qual é a nossa responsabilidade a nível visual? O que a gente vai poder sacrificar? O que a gente vai manter? Quais são as licenças poéticas a nível visual no caso de uma produção com cunho científico como essa que a gente fez? O pré-áudio é uma etapa fundamental onde vozes guias de narração ou de personagens, caso os personagens serão usados, é onde de fato a gente começa a dar a cara sonora para a coisa, a identidade sonora daquela série ou daquela produção audiovisual. Ali entra as vozes, a narração, os sons marcantes, né? No caso, como uma série de astronomia, na ambiência, a gente teve o cuidado de não gerar ambiências fictícias, porque elas quebram a magnitude da coisa, né? Então essa responsabilidade científica que a gente tentou manter, no caso da série de astronomia em si, as perspectivas em que estamos no espaço não são sonorizadas a nível de ambiência, mas há sim uma trilha, uma trilha sonora para manter até a conexão da audiência com o que está rolando, né? É um processo bem interessante. A partir do momento que a gente tem um animatique em mão, que é basicamente um storyboard já em movimento, o conceito visual, o pré-áudio em mãos, a gente inicia uma lista de produção. O que é que a gente vai precisar para tirar aquele negócio do papel? Hoje em dia a gente tem acesso a ferramentas poderosíssimas, a gente consegue de fato fazer coisas incríveis com um visual incrível, mas isso tem um custo, tem um custo de pessoal, de equipamento, de tempo, né? Que muitas vezes a gente tem que começar a calibrar. Ó, a gente consegue fazer imagem muito melhor do que essa, só que levaria dois meses a mais de render, de processamento matemático, né? O cache de fluidos levaria mais tempo. Então começa a gente abrir mão daquilo que poderia ser, para aquilo que será, para a gente conseguir tirar do papel uma coisa, para não manter, a gente não sacrificar uma produção inteira, só porque a gente queria fazer um plano excepcional, né? Então a gente começa a sacrificar visual, é uma coisa que corta o coração, porque a gente sabe que de fato a coisa ficaria incrível se fosse de outra forma. Então começa um sacrifício ali, uma barganha. Esse daqui é os giga powers que a gente tem, de processamento, então só pode ir até um, só tem quatro, cinco para trabalhar. Então começa uma barganha a nível de produção, que é definida naquela etapa de produção. A partir daí, inicia-se a etapa de modelagem. A produção audiovisual, que envolve representações, modelagem tridimensional, é mais fácil entender se a gente abordar da seguinte maneira. A gente gera um mundo vazio, e nesse mundo vazio a gente gera regras para ele. A partir dessa primeira setagem de regras, de comportamento a nível físico mesmo, vai tornar possível simulações de partículas, simulações de fluidos, simulações termodinâmicas. Se chegar nesse nível de produção, é nessa etapa, quando a gente cria os primeiros arquivos, que a gente começa a determinar esse mundo. E a modelagem é um dos principais passos, que a gente começa a gerar os modelos propriamente ditos. A gente começa a ter as esferas, as esferas que serão os planetas, no caso. A gente começa a ter a esfera que será o sol. E a gente vai dissecar melhor cada etapa dessa de produção, usando os softwares, que vai ser a segunda etapa dessa palestra. Mas, dando uma pincelada rápido, a gente faz um modelo tridimensional com vértices e pontos, e faz uma casca nela, que a gente vai aplicar texturas. Um do que entra a próxima etapa, que a gente começa a aplicar texturas e camadas de texturas, e texturas com função de deformar a geometria. A gente consegue, a nível de textura, acrescentar volume, tirar volume. O nível de realismo, até pelas texturas, que a gente já tem acesso nos grandes centros de astronomia, a gente consegue, nessa etapa da produção, já se preocupar, seguindo o conceito visual já pré-determinado, como que esse mundo virtual que a gente acaba de gerar, com novas regras que serão usadas na produção inteira, começa a se tomar forma. Aí, a partir daí, a gente já tem os modelos finais. No caso de uma série de astronomia, a etapa de modelagem em si é bem simples, comparando com uma produção que envolve personagens, por exemplo, que envolve animais, estruturas orgânicas, ou visualização microbiológica. Então, tem uma complexidade maior a nível de modelagem. Mas as séries de astronomia, as obras audiovisuais que envolvem astronomia, tem um custo operacional caro para gerar o que são as simulações de fluido, que são as simulações de partículas. São cálculos complexos, que mesmo usando os farms, que a gente chama, que são 80, 90 processadores trabalhando continuamente, sem parar, para gerar a cache de partículas de 30 segundos, ainda tem um custo muito alto para a gente conseguir. Então, a gente começa aquela barganha outra vez, negociando até onde a gente consegue ir com os nossos recursos disponíveis para fazer aquilo. O rigging é uma etapa na produção audiovisual que você, de fato, prepara um modelo 3D para ter movimento. Então, a gente... É onde que, no caso de um personagem, é onde a gente faz o esqueleto do personagem, que é o que vai possibilitar ele ter movimento. Ele vai... No caso de um robô em Marte, é o que vai possibilitar as esteiras se mover, a cabeça se mover, as câmeras, as placas solares. Então, é na etapa de rigging que a gente monta a estrutura necessária para que aquela peça, de fato, tenha funções motrizes, né? Muito interessante. A partir desse momento, a gente já consegue montar os primeiros layouts de animação em si, que é colocar esses modelos gerados dentro das cenas, começar já a animar essas cenas, começar já a pensar a nível de animação mesmo, propriamente dito. E é uma etapa diretamente ligada ao animatic que a gente viu anteriormente, que é o storyboard já em movimento, com movimentos básicos. É aí que começam-se os primeiros ensaios de efeitos especiais, das simulações básicas e efeitos especiais, até chegarmos na fase de animação final, onde a animação já está concluída. A gente já tem uma... É uma etapa crucial para a gente fechar a animação. Uma vez fechada essa animação, que já tem texturas básicas, já tem o rigging montado, a gente inicia uma série de renders em baixa resolução para fazer as aprovações dessas animações. No caso de obras com cunho científico, sempre há o responsável, o cientista responsável pela veracidade do conteúdo gerado. Então, é nessa etapa que ele entra e começa a fazer uma análise a nível científico mesmo, de veracidade científica. No caso de uma produção audiovisual, é na etapa de playbasts que a gente vê junto com o diretor o que é que acontece. Se fica assim, se a narrativa visual está funcionando, se a gente continua nesse caminho. Porque cada etapa que se passou, apesar de serem etapas complexas e de longa duração, são de menos duração do que as próximas. Porque a próxima etapa é a gente conseguir iluminar, a gente gera luzes nesse mundo virtual que a gente criou e começa a iluminar as texturas, as animações, começa a alocar. No caso da série de astronomia, a gente começa a ter o cuidado da origem da fonte de luz para manter a precisão científica. No caso de um longa-metragem, a gente começa a iluminar.